Fala pessoal, para quem está procurando monitor gamer, dá uma conferida aí nos primeiros links da descrição porque esse modelo da Samsung é um excelente custo-benefício lembrando que é um monitor de 27 polegadas galera e ele está em promoção no momento que eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês dá uma conferida aí nos links da descrição outro ponto muito legal que como ele é um monitor gamer, ele tem alta taxa de atualização 75 Hz, né? você tem nele 1 milissegundo de tempo de resposta tem vários ajustes de inclinação para você poder deixar no ângulo que mais for confortável para você ele também é FHD, né? que seria Full HD, para você que busca alta definição tanto para você que quer jogar em console como no seu computador, gamer ou notebook, né? e é legal pessoal, por quê? porque ele também tem entrada VGA e também HDMI, né? para você que está buscando isso, é um monitor super bacana aí para você estar utilizando tanto no seu computador como no console também então acaba sendo uma alternativa muito boa para quem não quer gastar muito mas quer ter um monitor legal aí para utilizar no dia a dia, né? aproveita para deixar o seu like nesse vídeo aqui se inscreve no canal, ativa o sininho se você já tiver esse modelo de monitor deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre ele tudo o que você está achando os pontos positivos, os pontos negativos aproveita para deixar a sua opinião aqui embaixo isso é muito legal vocês acabam ajudando também várias outras pessoas que acessam aqui o canal e que querem saber um pouquinho mais então para quem me pergunta sempre de monitor custo-benefício galera, essa é uma opção super, super bacana aí para vocês poderem conferir principalmente porque ele também está em promoção beleza? muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal tchau tchau